Este evento é um evento fundamental para, não só porque tem um relato histórico do enquadramento dos principais épocas marcantes na agricultura em Portugal, como é um instrumento de trabalho magnífico para que nós tenhamos uma noção dos critérios e da forma do aumento da produtividade em Portugal, da evolução que houve em termos de algumas culturas e, portanto, são instrumentos de trabalho que devem ter sempre tidos em consideração por parte de quem tem a decisão política de tomar decisões sobre quais são as políticas verdadeiramente que se querem para a agricultura em Portugal. A nossa perspectiva e aquilo que é o nosso entusiasmo no dia a dia nas decisões que tomamos, obviamente que é uma perspectiva muito positiva, desde logo porque acreditamos naquilo que são o homem e a mulher agricultores em Portugal, da sua capacidade, acreditamos que a agricultura em Portugal, de facto, pode transformar um território nacional que representa a grande maioria do território nacional e, portanto, com um aproveitamento agrícola, o nosso país pode ter um encanto diferente não só em termos de valorização patrimonial, como valorização económica, como também da valorização dos recursos naturais que temos. acreditamos naquilo que são os produtos nacionais, naquela que é a nossa capacidade de estarmos num bloco europeu que tem uma exigência grande ao nível dos critérios de produtividade, mas também as nossas condições, quer de sol, quer de clima, são favoráveis para alguns dos produtos, muitos dos produtos que aqui produzimos, estão catalogados como dos melhores do mundo. Agora, resta motivar principalmente os mais jovens para aderirem a esta causa da agricultura, para serem empresários agrícolas, para verem nesta atividade uma forma de rentabilidade e de organização da sua vida e de realização pessoal e profissional e também por sentirem que têm, através desta atividade, a produtividade de produtos que têm uma aceitação mundial que nós também pretendemos valorizar.